Boa tarde, eu consigo falar com o Vitor Hugo? Só um pouquinho, vou sacar a ligação Obrigado Alô? Ô Vitor Hugo Oi Tudo bem? Marcelo Colling, Mineração Campo Branco Oi, tudo bom Marcelo? Ok, falei agora lá de novo com o pessoal, ainda não saiu o nosso alvará Aí fui conversar, dei uma ligada agora direto pro Misael Aquilo que nós tínhamos conversado que tu transformou numa advertência Que estaria comunicando ele Sim Não chegou nada lá ainda Bom, daí eu tenho que ver com o nosso jurídico aqui Já faz tempo que eu despachei esse processo Sim, já faz um mês, acho que Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma procurada aqui Mas a princípio isso aí já foi despachado Sim, o Nicolau, o Misael tem toda razão, né? Na verdade não, ele não vai dar porque ficou no boca a boca, né? Agora ele tem que receber então essa documentação tua aí Não, já despachei, já dei a minha... Que eu acolhi parcialmente, tenho até cópia aqui, ó Sim, sim, tô vendo nós falando isso aí, né? Realmente não, não... Não dei a multa aí Isso, virou uma advertência, né? Sim E aí... Eu vou ver com o meu advogado aqui Se tu quiser me ligar mais tarde, daqui uma meia hora Tá, eu te ligo Ou se quiser me ligar amanhã de manhã Já vou atrás agora pra ver o que que deu Mas eu já posso despachar isso aí, cara Estranho Tá, tu fica aí até que hora? Até às 5 Tá, eu te ligo ainda hoje Tá Tranquilo Valeu, abraço Vigilância, boa tarde Boa tarde, consigo falar com o Vitor Hugo? Só um minuto, eu vou tentar passar a ligação Ok, obrigado Alô Alô Vitor Hugo Oi Tudo bem? Marcelo, de novo Marcelo, assim, ó Conversei com o nosso advogado, tá? Já foi mandado pra vocês, cara O processo Só que isso aí não tem nada a ver com o progresso, cara O processo de vocês com o Estado Tá tudo ok Não tem nenhum problema Agora, a questão de progresso Não sei o que que o progresso notificou vocês Ou se notificou Mas não tem nada a ver com o nosso processo aqui Até, inclusive, se tu quiser pedir pro cara lá da prefeitura Ligar pra cá E conversar com o Marcelo Scheid Que é nosso advogado O processo que vocês tem com o Estado Que era aquela multa Aquela notificação Que era, inclusive, pra interditar Não existe mais Tá Agora tem que ver com o município de progresso E não é conosco, né? É uma coisa de lá Se é que tem alguma coisa lá, não sei Eu desconheço daí Não Não tem Na verdade O que que aconteceu? Aquela vez O cara tá trabalhando agora Aquela vez pra renovar Dia 22 de abril É Dá por fax Sei lá Por Digitalizando e mandando pra ele Com o Estado Vocês não tem problema nenhum, cara Nada Nada que trave o trabalho de vocês lá Tá legal Isso Isso é que nem eu tinha te dito Tá tudo ok Certo Só precisa ver com o município Se não tem nada Ou se ele tem uma dúvida Com relação ao Estado Ele pode ligar e falar com o nosso advogado aqui Que o nosso advogado orienta ele Bem Bem tranquilo Tá legal Tá Vou ver se eu pego ele lá ainda E faço essa informação também Isso Marcelo Scheid, ó Advogado Tá, já anotei aqui Aqui tá tudo certo, cara Valeu Obrigado, então Só vocês trabalhar, valeu Certo, abraço Tchau Tá passar frio? Fala, Betinho Fala, meu galmo Liguei lá pro Misael Tá Daí ele tava Pelo que nós Até pelo que eu tinha entendido Ele tava esperando Aquela advertência Chegar Que foi Que o Coquinho aqui Lavrou Vamos dizer assim Transformou aquela multa Em advertência Tá Aí não chegou nada lá Aí ele não sabia O que fazer Nem nada E tava esperando Aí liguei agora aqui Pro Coquinho Daí ele disse Não Espera um pouco Deixa eu ver com o jurídico Aí eu esperei uma hora Liguei de novo Aí ele disse Ah, pra mim Tá tudo despachado Não sei o que Não sei por que Progresso não recebeu E não sei o que E o Estado Daí ele respondeu Pelo Estado Não tem mais Nenhuma tranqueira Pra que progresso Emita o Alvará Tchau Aí liguei de volta Liguei de volta Pro Misael E o Coquinho Diz pra ele entrar em contato Direto com o jurídico Da décima sexta Aí o Misael Aí a minha Misael É pra ligar Então pro Marcelo Scheid Tá Então Estão vendo lá O que vão fazer Não sei o que vão fazer Ah, mas o Coquinho Diz que não tem Mais tranqueira nenhuma É Eu vou pedir pro Celso Ligar pro Coquinho também É Deixa um pouco quieto Eu não sei Eu acho Amanhã Não sei se Não Acho que sexta Eu vou pra cima E aí eu já vou passar ali Direto no Misael Vou ver o que que deu Tá bom Beleza Tá Se tu tá com o Pingo Aviso Dá um retorno pra ele Não tô Não tô Vamos enxergar o Pingo Amanhã de noite Tá beleza Tá bom Ok, até pra Tchau